E uma nova atualização de Elden Ring foi anunciada pela From Software, nós sabemos pessoal que a DLC do jogo está chegando, faltam poucos dias finalmente, e a From agora trouxe pra nós uma nova atualização que será lançada no dia 20 de junho pessoal, junto com a DLC, faltam aí poucos dias, e essa atualização ela terá um grande foco em melhorias da qualidade de vida do jogo, alguns recursos novos que estão chegando pro game, algumas mudanças também em relação a recursos que nós já tínhamos anteriormente, mas vamos aqui pessoal ver aí o que a dona From Software fez pra nós. Bom pessoal, o primeiro ponto é que eles disseram que eles vão acabar trazendo alguns balanceamentos pro jogo, algumas correções de bugs que ainda estão presentes, e algumas novas features, algumas novas mecânicas, recursos para o jogo. Então, bom, sobre balanceamento e bugs, eles não entraram muito no mérito no que eles vão mexer, no que eles vão balancear, se eles vão mexer tipo alguma build, sangramento, alguma arma, alguma coisa que estava muito quebrada, pode ser que eles venham a mexer, atualizar o jogo pessoal, e obviamente isso terá um impacto muito grande, tanto no jogo base como na DLC, tá? Então você que está aí, com a sua build fortinha, tome cuidado, porque pode ser que a sua arma, que a sua build seja nerfada nesse patch, e você depois será que procurar outra arma, outra build, pra você acabar jogando, beleza? Bom pessoal, o primeiro ponto então aqui sobre os recursos novos, eles acabaram comentando que agora, os novos itens que foram pegos, né, adicionados recentemente ao seu inventário, eles terão um pontinho de exclamação. Isso aqui é muito bom, tá galera? Porque a gente sabe que Eldering tem muitos itens, e muitas vezes você pega até mesmo uma arma, uma armadura, um item ali consumível, e você não sabe qual item é, porque o seu inventário está cheio de coisa, você não sabe qual foi o último, tá? Então terá agora esse pontinho de exclamação, e também pessoal, agora eles adicionaram uma aba, finalmente, de itens recentes, itens que você adicionou há pouco tempo no seu inventário, tá? Então, muito bom, é uma coisa aí que ajuda bastante na hora de você organizar o seu inventário, na hora de você conseguir usar os seus recursos, os seus itens, então que bom que a From trouxe isso pra gente, tá? Eu sei que aí muita gente, às vezes, se perde, eu sou péssimo em gerenciar inventário, isso aqui vai me ajudar muito, e Eldering é um jogo que eu vira e mexe, eu me perdia, em relação aos itens que eu pegava por último, tá? Que bom que a From trouxe esses novos recursos pro jogo. Bom, outras mudanças importantes, é referente ao co-op do jogo, pessoal. A From Software anunciou que agora as pedras de invocações ativas, elas permanecerão ativas em um New Game Plus. Então agora, pessoal, você não vai mais ter que ficar ali verificando cada uma delas, de novo, né? Quando você inicia o New Game Plus, colocando as pedras, não, tá? Agora elas serão permanentes, né? Você, obviamente, se depois quiser tirar, você tira, mas se você não quiser, elas ficarão lá. E também tem agora um novo menu dentro do jogo, que será possível você ativar ou desativar uma pedra de invocação. A gente sabe que o co-op de Eldering é uma funcionalidade, é uma função do jogo que precisa, né, de um olhar mais atento para o game. A From aí, né, não dá tanta atenção assim. Então é legal ver que eles estão trazendo, né, alguns recursos novos referentes a isso. Quem sabe no futuro eles escutem e melhorem ainda mais, né, a parte de multiplayer dos jogos da From, que sempre deixam um pouquinho a desejar, pelo menos na minha opinião, tá? Então, agora aí, para quem gosta de jogar co-op, jogar online, teremos novas funcionalidades também. E, para finalizar, eles também comentaram que cinco novos penteados foram adicionados ao jogo. E você, obviamente, pode usar aí, né, esses recursos quando você criar o seu personagem no início do jogo. Ou até mesmo ali, pessoal, quando você for, né, usar o Renascimento da Renala, você poderá mudar a sua aparência também. Óbvio, você pode resetar build, como você pode mudar a aparência, tá? Então a From colocou aí alguns penteados a mais para Elder Ring, que estão chegando em breve, tá? E eles comentam que outros recursos também serão adicionados na mesma atualização que será lançada no dia 20 de junho. Eles não falaram quais recursos são esses, né, o que que virá e qual será o balanceamento, tá, pessoal? Então, aqui, esse é o novo patch, é um patch grande, obviamente, é um patch, né, que prepara, óbvio, para a DLC do jogo, que tá chegando. Então, muita gente vai começar a jogar Elder Ring de novo, muita gente vai acabar criando novos personagens para jogar a DLC e tudo mais. E terão novos recursos, novos penteados, novos balanceamentos, correções de bugs, atualização importante para deixar o jogo ainda mais redondinho. Tô curioso para ver os balanceamentos, confesso que tô com receio, né, tô achando que as minhas builds aí, que eu já tava meio preparado aqui, vão cair por terra. Mas veremos, pessoal, no dia 20, quando a DLC for lançada e pode ser que a gente tenha mais surpresas, tá? Então, anota na agenda, tá chegando a DLC com a nova atualização, pessoal, de Elder Ring. Muito em breve, nós estaremos colocando nossas mãos em Shadow of the Earth 3. Galera, tamo junto, brigadão pela presença e companhia de vocês, a gente se vê num próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou e sia!